Agora o Brasileirão, que tem o clássico Corinthians e Flamengo no domingo. No Corinthians, o retorno do atacante Alexandre Pato mexe com o futuro do clube. Quando o técnico vem para a entrevista coletiva, acompanhado do presidente, é porque o assunto é sério. Alexandre Pato está de volta ao Corinthians, depois de seis meses no Chelsea. Ele tem contrato conosco até dezembro e vai, se não aparecer nenhum negócio para que ele saia, ele vai ter que ficar aqui até dezembro, óbvio. Aí se ele vai jogar, não vai jogar, isso a comissão técnica é que vai resolver. Nós vamos esperar até terça e aí conversarmos. Walter, que se recuperou de lesão, entra no lugar de Cássio? Já conversei um pouco com o Mauri e não conversei com os jogadores, não deu tempo, mas vou conversar com eles e nós vamos decidir. O Corinthians volta a jogar em casa neste domingo contra o Flamengo. O Corinthians tem a defesa menos vazada do Brasileirão 2016. O que o time defende bem, não é a defesa, não é o goleiro só, é o sistema defensivo.